O Kremlin insiste que apenas procura a paz no Donbass, mas milhares de ucranianos preferiram dar ouvidos ao governador da região, que aconselhou a retirada dos civis perante a aproximação das tropas russas. Os poucos comboios a deixar a cidade de Kramatorsk rumou ao Ocidente saíram lutados e, na estrada, os congestionamentos foram inevitáveis. O êxodo verifica-se nos dois sentidos e, de acordo com o Moscovo, só nas últimas 24 horas chegaram à Rússia mais de 18 mil pessoas provenientes do Donbass. Com o objetivo Kiev cada vez mais distante, as forças russas concentram-se agora nas regiões separatistas do leste da Ucrânia. Perante o intensificar dos combates no Donbass, a NATO voltou a prometer ajuda aos ucranianos. O papel da NATO passa por providenciar apoio à Ucrânia. Fazemos-lo com equipamento militar moderno e ajuda financeira militar e humanitária. Sabemos que há uma ligação forte entre o que eles podem alcançar na mesa de negociações e a sua força no campo de batalha. Campo de batalha que, na realidade, pode muito bem ser uma escola. Para as autoridades locais, o ataque foi levado a cabo pelos russos. Felizmente, o edifício estava vazio. Os russos, por sua vez, acusam as forças ucranianas de bombardear nove áreas residenciais provocando um ferido.